Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal Quem presta atenção nas coletivas do Renato Aquele que tem o ouvido mais atento Percebeu que o Renato duas ou três vezes já falou sobre plano A e plano B E falou sobre plano A e plano B no que diz respeito a modelo de jogo A como ele distribui os jogadores dentro do time Esse vídeo a partir de agora vai tratar sobre isso Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, prazer, você é bem vindo nesse canal Clique no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se Se você está vendo o vídeo pelo celular, provavelmente no canto inferior, direito ou esquerdo Tem um quadradinho, símbolo do Youtube, nas cores azul, preto e branco Que nós personalizamos aqui para o canal Clique nesse quadradinho que vai pintar o botão de inscrever-se Para você chegar junto com a gente Deixa o like no vídeo e comenta aqui embaixo se você prefere o plano A ou o plano B E eu já largo dizendo o seguinte O que é o plano A do Renato? O plano A do Renato é uma escalação com dois pontas e um meia central Exemplo, prático A escalação do último jogo diante do Ipiranga Tinha Everton Galdino de um lado, ponta Ferreira de outro lado, ponta E um meia centralizado Preciso lembrar, que era o Vina Preciso lembrar que o PP está lesionado e continua machucado Que o Cristaldo não tinha condições de começar o jogo Que o Carbaixo estava fora, o Vigia Sante estava fora Tudo isso que vocês já sabem Essa declaração de plano A ou plano B O Renato deu pela primeira vez Se não me engano, antes do jogo contra o Novo Hamburgo Antes do jogo contra a Campinense pela Copa do Brasil Foi naquela semana O que o Renato estava dizendo com plano A e plano B? Naquela semana o Renato começou a apresentar aquilo que para ele era naquele momento um plano B Que plano B era esse? Um time com três meias, sem ponta E foi aquela escalação com Carbajo e PP Ou Vigia Sante e PP ou Vigia Sante e Carbajo Os volantes indiferem Mas com três meias, sem ponta O Bitelo, o Vina e o Cristaldo Os três afunilando em direção ao Soares Só que, eu não vou dizer que por sorte, porque isso foi trabalhado Mas por uma consequência, portanto, desse trabalho O plano B começou a dar mais certo que o plano A E o plano B, num certo momento, começou a ser o próprio plano A E o que era o plano A com os pontas virou um plano B Isso só mudou no último jogo diante do Ipiranga Porque o Grêmio não tinha aqueles meias todos que eu mencionei E aí o Renato voltou para o que era originalmente o seu plano A O time com dois pontas, Everton Galdino e Ferreira Porém, o Ferreira mais uma vez se machucou E o Everton Galdino, desculpa gente Eu não vou dar o braço ao torcer, ao menos por enquanto A não ser que a realidade me prove o contrário O Everton Galdino é o Guilherme Canhoto Ele é muito limitado Acho que o Renato viu isso tanto que tirou o Galdino no intervalo No último jogo Por que eu estou fazendo todo esse recorte? Para dizer que aquele que era o plano B do Renato E que chegou num certo momento a virar plano A E que ficou de lado no último jogo por conta dos desfalques Eu estou imaginando que ele vai voltar a ser o plano A Porque o Renato, dos pontas que tem à disposição Não quero acreditar que vai escalar o Galdino na final O Gustavinho não vem rendendo tudo isso Que seria um outro ponta, entre aspas Um meio atacante barra ponta E o Zinho para ser titular numa final de gauchão Acho que o Renato não vai fazer isso nesse momento O que eu estou imaginando? Que aquela linha de três meias vai voltar a ser utilizada na final contra o Caxias O Bitello por um lado, o Vina pelo outro E o Cristaldo na frente voltando a ser titular do time do Grêmio Os dois rolantes? Bom gente, aí nós teremos problemas O Vigiaçante joga O Carbajo vai voltar da Coreia do Sul Meio que em cima da hora, em cima do laço Não sei se vai para o jogo Se não jogar o Carbajo, o Vigiaçante foi embora Aí gente, Darlan, talvez Lucas Silva Thiago Santos acho muito difícil Mas alguma solução o Renato pode arranjar Mas o plano B do Renato Dos três meias Sem a presença dos pontas Ele apresentou mais desempenho do que o seu plano original Que era o plano com os dois ponteiros Dito isso, me parece lógico que na final contra o Caxias Esse plano, que era o B e que virou plano A Vai ser utilizado Três meias atrás do Luiz Soares E convenhamos, é o plano que nesse momento me agrada mais também Inscrevam-se no canal Deixem o like no vídeo E comentem aqui embaixo Obrigado 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 Obrigado